Partida, semifinais da Superliga, recepção de toque da Mari Paraíba, Fabiola com a Tandara, amortece no bloqueio, defesa da Fernanda Garay, Claudinha soltou na Falset, Camila Abraite espetacular, Fabiola de manchete, vem Tandara, é ponto do Osasco! Nem precisa desafio, que defesa da Camila Abraite, a participação dela em três bolas já, impressionante. Bruno, sem curir, voltou a lei...